Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen vamos fazer uma play aqui Uma play diferenciada aqui no modo arcade que tava ali com uma caixinha assim ó Se você ganhar você vai, você vai poder... opa, calma aí, calma aí, calma aí Tá faltando tanque, ah meu Deus, hum, foodmate Tá, você vai ganhar uma caixa se você ganhar, então vamos tentar aqui, vamos tentar fazer É o seguinte, se a gente ganhar, a gente não pode escolher mais esses heróis Então a gente deveria ter pensado muito bem no que a gente tava pegando Um instale down Meu Deus, uma clima escorregadinha do mundo Vamos nela aqui, vamos atrapalhar ela Não leva, não leva, aquela ali não mais não, coisas Conseguimos, conseguimos Amei até que deu uma atrapalhadinha ali, a gente acabou tirando o Winston deles com facilidade Olha só a quantidade de herói que a gente não pode selecionar agora, amigo Uou Eu nunca joguei esse modo aqui com 6 pessoas, eu só joguei 3x3 e 1x1 1x1 não tinha, na verdade Tá, eu vou desalhar, não Desgrila, cara Ferrou, a gente foi com todos os tanques do jogo Vou morrer Nessa eu caguei Nessa eu caguei Leva a D.Va, leva a D.Va, leva a D.Va, leva a D.Va Ana low Boa Ele tá embaixo, não tá não? Tá embaixo Achou Agora ferrou Ferrou E aí, mano Caraca, agora ferrou Eu nunca joguei esse modo No 6x6 Ferrou, maluco Uma de Geng, vai Só tem, pega uma Mercy e alguém Fudeu Caraca, a gente foi sem cura, galera Agora ferrou Pô, eu não fiz nada nesse round Não fiz porcaria nenhuma Sempre deixe a sua parte Ih Como a gente tá parada Tô morto Sem cura foi fogo Essa aqui já era Nosso time ficou muito ruim Tá, só o Lúcio não vai aguentar, cara Deixa eu pegar esse aqui, cara Alguém pega um tanque Ok Eu preciso heal Eu preciso heal Agora Aff, mano Caraca Eu tomei muita porrada De muita imagem Acho que a gente leva essa Joga junto, time Joga junto 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 Com 6 pessoas que eu vou fazer mais uma aqui. É muito... Tem que pensar mais ou menos no que vai fazer, né, cara? Aquele que a gente perdeu ali, a gente... Mandou malzão. O crime jogou bem pra caramba. Pô, vamos fazer mais uma aqui. Ah, foi bem rapidinho. Vamos fazer mais uma. Maneiro, a gente ganhou uma caixinha. Bem tranquilão. Eu ainda posso pegar todas as caixas ainda. Não farmei as minhas... Rapaz. Rapaz. Acho que a gente não consegue passar ainda. Só se for uma partida muito apertada. Se for uma partida muito apertada, a gente pega. Nossa senhora. Será que vale a pena mais e mais uma? Ih, ele sai. Ah, ele saiu do negócio. Ok, vamos fazer isso, boys. Pô, ninguém vai pegar um tanquezinho. Vou pegar a diva. Sem cura, a gente não vai ganhar mesmo. Sem cura, a gente não vai ganhar mesmo. Oh, oh. Mata ele. Ah, eu tentei ficar no turno, não tinha o que fazer mais. Já tinha duas pessoas vivas só. Acabou. Não, não tinha o que fazer mais. Será que o meu sacrifício foi... Ih, pegou. Tá mini diva. Caramba, Patriota. Eu não acredito que eu tô jogando com você. E aí, mano, beleza? Nossa, é uma honra imensa jogar com você. Que isso, cara. Tá doido. Meu cara tinha que chegar aqui e acelerou, Patriota. Serão. Só não vai errar a mira aí agora, né? Tem que atirar direitinho. Calma. Eu vou de cura nessa aqui. Ah, tu vai curar? Eu posso curar, não tem problema. Você tá gravando, né? Oh, tá jogando sua praça. Não sei. Não sei de nada. Você não sabe nada? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer no Bang. Ixi, eles deuskank aqui em cima. Ai, o Baixa tá me destruindo. Não tem Baixa. Não. Nossa, boa, boa, boa. Mas eles mataram todo mundo lá. Tá no nosso time lá. Eu dei um gank nos caras. Eles já tem um zinhata de pé. Nossa, ele não voou, cara. Ah, ficamos na desvantagem agora. É, vamo lá. Nossa, linda, moleque. Porra. Tá em cima de você aí. Bixi. Dois e dois. Fazer dois e um. É só ela se curar agora. Joga a ult lá no meio e segura. Mas se ela jogar ult nele e... E atacar ao mesmo tempo, ele fica congelado. Ele vai se curar ali agora. Vai, moleque, brilha. Boa. Nossa, meu irmão, você não tá gritando. Caralho. Se fosse eu. Se fosse eu, não ia dar, não. Que isso, moleque. Brilhou demais agora, mano. Você é louco, irmão. Caraca. Eu levei a Tracer. Eu fiz isso, mas morri pro baixo em seguida. A gente tem a cura, tem. Agora eu vou sniper. Aham. Eu vou correr aqui. Tá escaneado aí de novo. Enemio eliminado. Tô rushando pela direita. Ó o squad. Eu o squad suicida lá atrás de novo. Boa, time. Eles tão dando a volta. Pô, esse Detected bugou mesmo? A nossa direita tá low. Enemio eliminado. Só faltou uma. Eu só faltou um, tá bom. Nossa, eu não matei. Achei que eu tinha matado. Boa, galera. Caramba. Ah, também tem no Patriot Antim. Nossa, se você visse a minha tela aqui, você ia ver que eu não fiz nada. Vocês me carregaram. Não, eu não carreguei ninguém hoje. Você é louco. Eu carreguei nada. Não fiz porra nenhuma. Só puxei a Tracer ali uma hora ali. Foi que eu fiz. Caramba, eu ainda tô tremendo aqui hoje. Calma, cara. Eu tô gravando aqui, sim. Nossa, que louco. Uma parecida no vídeo. Vai. É a primeira vez que eu tô jogando aquela partida anterior e essa aqui. Foi uma atrás da outra. Ah, tá. Nunca tinha jogado esse modo, vocês. É. Valeu, cara. Prazer em conhecer vocês. Valeu aí também, cara. Caraca, que modo doido, cara. Maneiríssimo. Gostei pra caramba desse modo, cara. Não sei vocês. Tipo, deve ser maneiro de jogar com um time de seis pessoas. Um time fechado. Eu vou ver se depois eu falo com o Funk lá da gente fazer um time e jogar. Acabou que eu fiz essas duas vitórias que a gente fez agora. Peguei duas paradinhas. Uma caixa já veio. E... Aí tu ganha um pontinho. Agora eu ganho outro ponto. Faltou mais uma vitória que não tem... Não tem um x1, cara. Não tem um x1. Ferrou. Vou ter que fazer 3x3. Mas eu posso jogar isso daqui. Mas é mais demorado, né? O 3x3 deve ser... É mais rápido. Ou não. Se bem que foi bem rápido essas daqui que a gente fez, né? Se alguém falar, ó. Pega um healer aí. Eu não sei o que. Acho que o negócio já anda um pouco mais. Mas melhor de bom. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse modo novo aqui. Muito legal. Eu me amarro nesses modos arcade. Agora, os heróis misteriosos pra mim é muito legal. E o Total... É... Total Myhang. Ele é muito bom pra você aquecer a mira, sabia? Eu gosto muito de aquecer a mira jogando nele. Então esses aqui são modos muito legais. Capture the flag eu não gosto muito, assim. Mas todos os modos que estão aqui são bem divertidos de se jogar. Então eu recomendo que se você nunca jogou nenhum deles ou deixou de jogar um ou outro aqui, experimente também. É isso daí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like lá. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou deste modo. É sempre um grande prazer pra mim conhecer vocês, falar com vocês. Às vezes eu tô gravando, às vezes eu não tô gravando. Mas todas as vezes eu vou responder que eu não sei de nada. Inscreva-me no canal, se você não é inscrito, não é perdido nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho